Os portos de Paranaguá e Antonina alcançaram o recorde de 53.382.000 toneladas de cargas movimentadas. O volume é o maior da história. Apenas o mês de novembro fechou com 4.459.487 toneladas movimentadas. Os portos do Paraná, tanto Paranaguá quanto Antonina, continuam sendo muito competitivos e está aí o resultado disso, essa movimentação histórica 30 dias antes do encerramento do ano, além dos dois prêmios de reconhecimento do próprio Ministério da Infraestrutura. Uma superação de todos que aqui trabalham, de toda a nossa equipe e do povo paranaense. Num ano tão difícil, bater um recorde com tanta antecedência, a confirmação da premiação que recebemos em Brasília. É o porto mais eficiente do Brasil, comprovadamente em números também. Nós estamos com um recorde batido em 85 anos de história, reflexo da dedicação integral de toda uma equipe. Em um ano que tivemos momentos difíceis no Brasil, o porto inclusive foi referência para outros portos no Brasil, de como fazer uma operação praticamente de guerra, para manter as exportações e não paralisar nem mesmo um caminhão ou muito menos um navio, em nenhum dia sequer. Uma série de fatores permitiu esse número. Nós temos que considerar a safra, considerar o preço do produto no mercado internacional, o tempo, então esses fatores todos nesse ano trabalharam em conjunto e nos beneficiaram. O destaque para o mercado da soja. Uma movimentação diferente, o mercado fez com que a soja brasileira fosse toda escoada, e grande parte por aqui, e agora há necessidade dessa importação pontual. Uma movimentação histórica e diferente, e mostra a confiança dos operadores, da indústria em fazer essa operação por Paranaguá. É reconhecida pela sua exportação, mas a confiança é reconhecida também na qualidade da importação. E tudo isso fez com que fôssemos escolhidos mais uma vez. Cerca de 65% da movimentação dos portos paranaenses entre janeiro e outubro deste ano foram de produtos de exportação. Mais de 38 milhões de toneladas de cargas. O volume é de 13% maior que o registrado no mesmo período em 2019, que foi de 28,2 milhões de toneladas. As importações somaram 17,1 milhões de toneladas, cerca de 4% a mais que no ano passado, com 16,4 milhões. Números que deram prêmios ao Paraná. Dos quatro prêmios que foi dado no Brasil, para os portos do Brasil, o Paraná ficou com dois. Inclusive o de melhor porto, da melhor gestão de portos do Brasil. É uma demonstração do cuidado que nós temos de nomear as diretorias, de colocar pessoas técnicas que são capacitadas e que hoje demonstra essa eficiência através desse recorde dos prêmios. Prêmios recebidos nas categorias Portos Mais Brasil e execução dos investimentos planejados. Mais de 66% das exportações e importações foram de granéis sólidos. Quase 32,5 milhões de toneladas de grãos movimentadas entre janeiro e outubro de 2020. No ano anterior, foram 29,6 milhões de toneladas. Isso representa uma alta de 10%. Nesse segmento, o destaque para o aumento de 78% registrado no volume de açúcar embarcado. Obrigado. 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 Obrigado.